Esta é a Emiliane. Ela tem 26 anos, é mãe da Milena e da Stephanie e trabalha das 7 às 4 da tarde. Emiliane está na fila de espera da creche faz dois anos. Enquanto isso, ela se vira. As crianças ficam com a vizinha, que quebra um galho. Milhares de Emilianes ficam dependendo de favor ou tem de pagar e torcer para que dê certo. Torcer para não ter desinfetante com cheiro de morango debaixo da pia, para não ter janela sem rede de segurança. Não é justo e é uma emergência. Eu vou fazer mais creches, mas enquanto não tiver vaga para todo mundo no sistema público, a prefeitura vai pagar a mensalidade da escolinha e, se for o caso, selecionar, capacitar, pagar as cuidadoras e supervisionar o trabalho delas. Quer saber como? Eu faço questão de explicar. Soninha.com.br E aí Obrigado.